Professor, já que a gente está falando sobre a plataforma e as propostas de Michelle Bachelet, também inclui aí o sistema educacional com a privatização das universidades e a educação gratuita para todos, né? Até que ponto essas propostas de Michelle Bachelet convencem a população, são suficientes para conquistar o voto dos que ainda faltam? E outra, de que maneira ela vai conquistar o apoio da direita pegando o gancho da professora Cristine? Eu tenho a impressão que o apoio da direita, no sentido assim, daquele pessoal que é seguidor do Pinochet, vai ser muito difícil, porque aí é uma questão assim que está muito enraizada, há ainda um discurso de vitória contra o comunismo, de ter salvado a nação do comunismo, essas pessoas muito dificilmente vão apoiar ela. Se já não apoiavam Lagos, que era, digamos assim, mais moderado, mais próximo da democracia cristã, não apoiariam mudanças. E principalmente não apoiariam exatamente essas mudanças que foram mencionadas há pouco, que são aquelas que dão uma certa estabilidade. Aqui no Brasil a gente chamava de entulho da ditadura. Algumas coisas que estavam na Constituição, às vezes até em leis ordinárias, que não se mexia. E o Chile tem muito desse tipo de leis que foram preparadas, digamos assim, já para um período de uma transição que se imaginava mais longa, do ponto de vista da ditadura, e que requer maiorias muito qualificadas, que são muito difíceis de serem alteradas. Então é um sistema muito estável. Dificilmente isso aí pode ser mudado assim. A saída que se está antevendo é a do plebiscito, porque o plebiscito derrubaria tudo isso. Talvez essa seja a saída necessária. Por outro lado, as questões, digamos assim, de transformação do Estado chileno, que é um Estado com uma, não só com uma estrutura, mas com uma, digamos assim, uma mentalidade, uma proposta, um incentivo neoliberal, transformar ele num Estado de bem-estar social nesse momento, eu creio que aí a gente teria resistência em algo que a gente poderia, talvez por não ter outra palavra, chamar de uma cultura do desempenho no Chile. Há vários estudos hoje que mostram o quanto os chilenos, mesmo aqueles que têm uma orientação que a gente classicamente chamaria de esquerda, eles apoiam a ideia de que cada um deve receber aquilo pelo que trabalhou, cada um deve receber aquilo que merece, ou coisas do gênero. Então a ideia do Estado de bem-estar social, a ideia de uma justiça mais distributiva, tem resistência em setores muito amplos da sociedade. Então, não é tão óbvio assim de que esse tipo de política passará. E o que representa, professor Efende, o eleitorado jovem nessa votação? Porque mais de 32% dos eleitores tem entre 18 e 34 anos. O que representa essa força? Muito importante. Eu comentava já em programa anterior como estudantes do ensino médio ocuparam a mídia, inclusive a CNN, participando em programas com uma maturidade para analisar os problemas, primeiro da educação, né? Mas a partir da educação, eles comentando a situação das suas famílias, da economia, dos problemas de transporte, a necessidade de uma outra estratégia, de um outro modelo de país. Então é uma juventude, é um potencial muito interessante. E vemos que, por exemplo, a Camila Valhejo, ela se elegeu quase com 50% dos votos do distrito dela, uma moça de 25 anos. Então tu tem uma juventude, tu tem um potencial de transformação nesse sentido, e de postura política, né? Porque, por uma parte, temos 50% de abstenção, o voto não é obrigatório, vamos ter uma série de setores da sociedade que não participaram, então é 50% da... É interessante, um de cada dois chilenos, haja que é importante participar no jogo democrático. No jogo eleitoral, né? Não é o jogo democrático. Mas tem outros chilenos que estão participando no jogo democrático, na minha perspectiva, muito mais amplo, como são as comunidades mapuches, a maioria delas dirigidas por indígenas jovens, são pessoas que têm uma trajetória muito rica para assumir a problemática das etnias, dos direitos do cidadão, que tem uma diferença cultural, tem uma postura de abrangência em relação ao que é o bem viver, que, independentemente dos números que vamos ter, que, por uma parte, são favoráveis, ou seja, existe uma condição muito melhor que com a concertação, mas, por outra parte, tem todo um setor do Chile, no qual os jovens, principalmente, estão situados, que é uma força que já mostrou mobilização, mobiliza, né? Uma mobilização de vários anos, e que, quando analisamos, não é só o fato da passeata, ou não é o fato de um movimento juvenil com muita energia, sino que tem pensamento, tem ideias fortes, tem perspectiva forte, no sentido de que o Chile, um país que conseguiu, tem o melhor índice de desenvolvimento humano da América Latina, mas, por outro lado, mantém umas diferenças sociais que são inadmissíveis, no caso de todos os países da América Latina, mas, no caso do Chile, é um absurdo. Então, esse modelo, por uma parte, o centro, parte do centro, e aí tu vai ter esses setores ecologistas, esses setores mais humanistas, vão combinar com os interesses de aqueles, que seja no Congresso, ou seja na mobilização social, estão lutando por mudanças significativas. A questão da educação foi um elemento explosivo. Foi o estopim inicial. Foi o estopim. Mas tu tem a questão da aposentadoria, os direitos sociais, os direitos da mulher, que colocava a colega. A própria reforma da Constituição, que está vigente desde a época da ditadura. Isso. A reforma da Constituição, que vai ser um processo, e assim pelos interesses tradicionais, um tanto mais difícil, terá que ser trabalhada, e pelo menos existem excelentes condições. Se observamos que a Michelle Bachelet terminou seu primeiro mandato com mais de 80% de preferência do eleitorado, e tem um reconhecimento, por uma parte reúne aquilo que o professor colocou, o fato da eficiência, o fato de saber fazer as coisas, mas por outro lado, ela nos seus trabalhos atuais na ONU, e por todo o processo, porque durante o seu governo, se fala, não, foi uma a mais. Tem os setores críticos de esquerda radical que vão falar, foi uma a mais. Mas quando você observa o que ela conseguiu em termos de sistema de saúde, em termos de vivenda popular, em termos de melhoria de condições de vida para os setores mais pobres, você vê que ela foi consequente com uma série de valores que não ficaram num discurso socialista dos anos 70, sino que foi realizando projetos concretos nesse sentido. Não é algo que vai acontecer em um ano, em dois anos, etc. É um processo, e os elementos que temos atualmente, os fatores que temos atualmente, e o fundamental, o ser humano, a juventude, indica um processo bastante interessante de mudanças para o Chile. A gente segue falando sobre esse assunto no programa Mobiliza de hoje, depois do intervalo. Não saia daí. Música